A Polícia Civil realizou visitas a vítimas de violência doméstica e familiar na cidade de Doncavate. Essa ação tranquilizadora foi realizada por meio da Operação Átria, deflagrada em todo o Estado. Inclusive, ontem a gente mostrou aqui no Balanço Geral e no MG Record, um homem que teria cometido um crime Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, e foi preso na cidade de Timóteo, por causa dessa operação da Polícia Civil que é realizada. Operação Átria. O objetivo é reprimir e prevenir os crimes cometidos contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar. Na oportunidade, os policiais se colocaram à disposição das vítimas e as orientaram com as devidas informações sobre a proteção contra as mais diversas situações de violência sofridas, caso haja indícios de retorno do quadro de agressões físicas, verbais, psicológicas, morais ou sexuais. Um bom trabalho da Polícia Civil realizado em todo o Estado, inclusive aqui na região leste. E isso é importante, sabe para quê? Para inibir a ação dos agressores. Porque só da polícia, só da vítima, só do agressor saberem que a polícia está atenta, vai inibir algum tipo de ação. Vai inibir algum tipo de ação. Por exemplo, o sujeito que gosta de agredir a mulher, de agredir a companheira, de agredir a adolescente, de agredir criança. Opa, não posso fazer isso mais. A polícia está atenta, já vieram aqui em casa conversar, não vou fazer mais, não vou repetir isso. O camarada já vai ficar ressabiado, né? Parabéns para a Polícia Civil pela operação, por agir por meio da Operação Átria, aqui na região leste e também em todo o Estado.